MÚSICA Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do Chavacast, a voz da maior e mais fiel, a voz do Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, sempre com a gente, Lucas Maffei, bem-vindo. Médio, bom dia, médio, boa tarde, médio, boa noite. Médio porque está difícil, nós vamos ganhar uma hora. Direto de Portugal, Gustavo Iribarren. Oi? Boa noite a todos, bom dia, ficamos empolgados, ficamos muito empolgados, mas com medo. E também Gabriel Costa, bem-vindo, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais calmo nesse episódio, gostei muito da atuação do Bruno Santos e é isso, por enquanto. E é isso aí, já falando do Bruno Santos em todo mundo, o nosso episódio de hoje também é mais curto para falar sobre o Brasil e Avenida em Santa Cruz, empate em 1x1. Nosso gol saiu no finalzinho, gol do Branquinho, um ponto importante. Eu quero saber dos guris se enxergaram a evolução ou se o medo ainda bate na porta. Lucas, tu que estavas no estádio, nos Eucalipto, junto comigo, como é que estava ali o tiro do Brasil nesse segundo compromisso? Eu acho que a evolução é nítida, né? Porque se a gente tomasse um 2x0, um 3x0 para o Avenida, aí sim não teria evolução. Qualquer coisa que o Brasil jogasse lá em Santa Cruz seria evolução em relação ao jogo do Caxi. Mas o Brasil jogou bem, eu acho que, não sei se o Avenida nos respeitou demais também, porque eu não cheguei a ver, nem sei se tem em algum lugar que mostre, mas acredito que o Brasil tenha tido até mais posse de bola com o Avenida. Muitos momentos da partida, o Avenida marcou o Brasil do meio campo para trás e o Marcos Paraná chegou até a jogar de falso 9, assim. Era ele o homem mais adiantado do Avenida. Eu vou fazer um meio que uma análise individual dos setores. Eu acho que o Carlos Eduardo, que foi bastante criticado, ao meu ver, injustamente na rodada passada, ele confirmou a titularidade dele, fez uma defesa espetacular, uma falta cobrada pelo Marcos Paraná. E depois fez mais algumas boas defesas, se mostrou mais seguro, mesmo que tenha gente reclamando aqui na bancada dele, que ele não saia do gol. Eu acredito que não pode ser em todas as bolas, mesmo que o goleiro possa sair do gol. A nossa zaga, eu acho que ainda é um problema. E não digo a zaga dupla de zagueiros, eu digo a zaga como um todo. Eu acho que os nossos laterais na marcação estão pecando ainda, estão deixando muito espaço e estão deixando o Leandro Camilo e o Everton praticamente em jogadas individuais contra os atacantes adversários. A nossa dupla de volantes foi bem, o Souza jogou muito bem, ao meu ver, e incrivelmente melhor que o Boquita na primeira partida. Eu acho que ele já se mostrou mais consistente lá do Leandro Leite. O Leandro Leite eu tinha achado ele ok contra o Caxias, e achei ele ok também contra a Avenida, quase fez um gol, inclusive. O nosso meio para frente, eu acho que aí é um problema, e a gente já sabia que ia ser um problema, principalmente no jogo. O Velika, apesar de ter mostrado qualidade no passe, eu acho que ele ainda está muito lento, não sei se é o preparo físico, ou se ele realmente é muito lento. Além de prender a bola demais em alguns lances, que era para tocar mais rápido, não sei se é um costume dele por nunca ter jogado no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho a gente não pode prender a bola muito, que em seguida a marcação forte já vai chegar, ou ele vai perder a bola, ele vai sofrer a falta, ou às vezes ele vai sofrer a falta e o juiz não vai marcar, isso é um problema, tem que ir nosso meio para frente para se ser mais rápido. O Douglas Bajo, acho que para mim foi o melhor em campo de novo, foi o mais agudo, conseguiu diversos lances individuais, mas aí na hora de tocar para o Luiz Eduardo foi um problema. E até depois, quando o Michel entrou, a bola não chega de maneira boa para o centroavante, e aí o centroavante vai viver passando fome no Brasil, isso é um problema desde o ano passado, e diminuiu um pouco quando o Rogério voltou, mas os nossos meias não conseguem armar, principalmente o Luiz Eduardo, as jogadas, porque o Michel depois fez gol no final do ano passado, mas também o jogo contra a Avenida agora, quando entrou, não mostrou muito. O Daniel Cruz para mim foi uma boa surpresa, eu achei que não ia dar certo, mas ele conseguiu prender a bola bem, fez boas tabelas, inclusive quase deu um passo para o gol do lateral Bruno Santos. O Branquinho entrou muito bem de novo, e o Fernandinho, que no episódio passado eu chamei de Juninho, entrou bem, foram os autores da jogada do gol. É isso, acho que a gente pode mostrar mais do que a gente mostrou, mas a gente já evoluiu bem em relação ao jogo contra o Caxias, mas o jogo contra o Novo Hamburgo não pode passar, tem que fazer a vitória. Gustavo Uribarren, aí no Velho Continente, conseguiu acompanhar a partida, assistir a partida, como é que foi a tua avaliação? Graças a Deus consegui acompanhar, porque ouvir pelo radinho contra o Caxias doeu, se eu tivesse que ouvir o parto que foi para fazer um gol na Avenida, eu acho que eu tinha tido um ataque do coração. Eu fiquei contente, tenho algumas ressalvas, tem, mas fiquei contente, eu acho que o Brasil, para o segundo jogo, com menos de 20 dias de preparação, com pouco tempo de descanso, contando viagem depois do jogo contra o Caxias, eu acho que o Brasil fez uma boa atuação. Claro, tem que se botar a par que eu não achei o Avenida uma grande equipe, tem uma certa qualidade ali com o Paraná no meio, mas não é uma das favoritas ao título do interior, como se podia até se pensar antes do gauchão. Eu acho que o Brasil teve um bom toque de bola, e principalmente no segundo tempo, antes de faltar luz no estádio, o Brasil amassou a Avenida. A Avenida recuou de uma tal forma, e o Brasil foi para cima, para cima, e de novo, depois no fim do jogo, depois de tomar o gol também. Acho que o Brasil foi muito bem, tem qualidade. Isso é o que mais despontou. A gente percebe que ainda não tem físico e ainda não tem tático, mas técnico a gente tem, e conforme até o próprio Leite falou na entrevista depois do jogo, é o melhor time do Brasil, tecnicamente falando, que eu vejo nos últimos anos. Agora tem ressalvos, nosso lateral direito pode me dizer que é físico, que é falta de preparação, mas muito mal. Muito mal o Helder, não só pela falha no lance do gol, que não viu o Flávio Torres, eu acho que você foi, se não me engano, correndo atrás dele. Muito fraquinha a atuação dele. Em compensação, o lateral esquerdo, que apesar de eu não ter visto, falaram que foi horrível contra o Caxias, eu não achei que foi ruim. Acho que ele fez uma boa dupla com o Bajo, que o Bajo claramente é o melhor da equipe. E a grata surpresa para mim foi o Daniel Cruz. Pelo direito, ali no primeiro tempo, ele, apesar de fisicamente não estar no ritmo, mostrou inteligência. Conseguiu, mesmo pela extrema, fazer pivôs em várias jogadas ali, e conseguiu criar algumas chances. Achei uma grata surpresa. Agora, o Velika, apesar de lento, não pode ser reserva nesse momento, porque, de novo, a gente viu, quando o Velika saiu, que foi o Bumba Melboi. Graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol, mas era bola nas pontas, cruza para o meio da área e vê o que acontece, vê o que acontece. Vem chegando de trás, tentando bater. A gente viu que depois que o Velika saiu ali, não teve mais criação nenhuma pelo meio. Não tinha meia jogando, era muito provável. O Velika é aquele meio que a gente precisa? Não, não é. Mas, no momento, é o que a gente tem e vamos torcer para que ele pegue ritmo lá. Antes de eu passar a palavra também para o Gabriel, eu que estive no Estádio dos Eucaliptos, inclusive, o Brasil se fez em bom número, uma plena terça-feira, né? Eu ia falar muitas coisas que o Lucas e o Gustavo acabaram retratando aí da partida. Acho que uma das grandes surpresas, se é que dá para dizer assim, foi a grande partida do Carlos Eduardo. Acho que essa conquista, essa confiança, ele vai ter que conquistar, né? Não tem jeito e ele começou muito bem. Enquanto o Caxias, a gente comentou, na minha opinião também não teve culpa e no jogo da Avenida ele foi muito bem. Sobre os laterais, eles aparecem muito para jogo, né? Então, realmente, eles, teoricamente, eles vão errar mais nesse momento e eles são muito acionados. Eu gostaria de destacar também os atacantes de lado do Brasil que fizeram um bom jogo. O Bajos já mandou muita partida, driblando bastante. E o Daniel Cruz também foi uma ótima surpresa. Apesar de ser grandalhão, ele consegue agregar ali. E as substituições, o Brasil colocou o Branquinho, colocou o Fernandinho, que fizeram a jogada do gol de empate. A gente está bem servido, assim, se a gente analisar de atacantes de lado. E o Brasil, como disse o Gustavo, atacou o tempo todo. O Avenida, não sei se respeitou, se estava querendo jogar no contra-ataque, enfim. O Brasil atacou o tempo todo e fez o gol no momento mais improvável, quando já estava perdendo, o jogo acabando. Os caras colocaram um ônibus, um caminhão, um trator na frente da área. E o Brasil fez o gol nesse momento, quando parecia que não ia ter jeito. Uma grande jogada ali de muita qualidade dos dois. A troca de passas ali do Fernandinho e do Branquinho. Fernandinho que entrou meio com um armador ali no improviso, né? E realmente, a gente nota que falta entrosamento, falta um pouco da parte física, apesar do Brasil ter corrido o jogo inteiro, inclusive até o fim, para empatar. Mas faltam algumas coisas, mas o Brasil, tecnicamente, a gente vê que os jogadores são bons tecnicamente. O Velika, que a gente estava comentando, ele é um pouco lento e tal, mas parece que ele está acostumado ainda com o estilo, que nem a Série B, mas o Paulistão também é assim, ter mais tempo para pensar e dar o passe, ele tem um bom passe, só que ele leva mais tempo. E no Gauchão, mal tocou na bola, a gente tem um cara respirando ali no teu pescoço, teu cangote. Não dá muito tempo para tu ficar analisando a partida. Isso eu acho que é uma questão de adaptação. É a primeira vez do Velika jogando aqui no Sul. Então, realmente, eu acho que é uma questão de adaptação para ele também. E eu acho que é mais ou menos esses destaques que eu anotei aqui. Ah, sobre a zaga, né? Eu concordo com o Lucas, acho que a zaga como um todo precisa evoluir, os laterais e tal. E o pessoal às vezes pega no pé do Camilo, mas o Camilo sempre faz parte das zagas menos vazadas da Série B. Não vejo muito sentido. E o Everton, ele pode até não ser aquele primor técnico, realmente não é, mas é um zagueiro muito sério, um jogador muito profissional dentro de campo. Faz ali o feijão com a rosta, nem diz o outro. Muito bem feito. É questão, realmente, de trabalho em equipe ali para melhorar essa zaga. O Brasil sempre teve zaga qualificada e manteve, contratou outros zagueiros com um bom histórico. Eu acho que isso aí não vai ser problema daqui a pouco. No momento que encaixar, vai ser uma grande qualidade do time do Brasil. Falta mesmo é melhorar a parte do ataque, ter um meia de armação, um meia ali criando as jogadas e também um camisa 9, né? Porque Luiz Eduardo e o Michel ainda não se encontraram. Tomara que se encontrem daqui a pouco. Mas essa é a minha opinião, né? Gabriel, pode falar agora como é a tua opinião sobre a partida, a tua avaliação? Quando começou o jogo, eu achei que seria aquele pavor de novo. Até uns 20 minutos do primeiro tempo por aí, a Avenida dominou o jogo praticamente. Mas depois disso, parece que o Brasil se encontrou no campo. O Carlos Eduardo passou muita segurança nesse jogo. Desde aquela falta do Marcos Paraná até o fim, ele fez outra defesa dentro da área. O Marcos Paraná fez um passe e não lembro qual foi o jogador da Avenida agora. mas bateu e tinha tudo pra aquela bola entrar e o Carlos Eduardo fez uma baita defesa. A nossa dupla de zaga eu acho que não teve muitas falhas. O Hélder, eu acho que ele apoia muito porque ele ainda deixa bastante a desejar na marcação. Bruno Santos, agora eu vou pedir desculpa pra ele, né? De tanto que eu peguei no pé dele no último episódio. Pra mim, foi um dos melhores jogadores do time nessa partida junto com o Douglas Baird. Pra mim, foi o melhor. O cara faz tudo. pra mim o Douglas Baird foi o melhor em campo. Os nossos meias, os volantes, o Leite, é o Leite sempre. Aquilo de sempre. Não deixa o desejar também. O Souza, cara, o Washington tem que voltar. O Souza, ele não é ruim, mas não é bom. É aquele meio termo. Faz o feijão com arroz, como dizem. O Velika deixa a desejar fazendo aquela função ali. Ainda prende muito a bola, não sei se ele não tá acostumado com o nosso futebol, não sei. Enfim. E na frente, eu acho que o Daniel Cruz foi uma boa surpresa. Ele é veloz, ele ajuda na marcação. Tu vê que se ele perde a bola, ele faz tudo pra recuperar ela. E o Luiz Eduardo, bom, eu ainda prefiro o Michel de titular naquela vaga ali, porque eu acho que o Luiz Eduardo faz muita falta boba. O Luiz Eduardo, ele não pode perder a bola que ele vai lá e vai caçar o cara por trás e vai fazer uma falta totalmente desnecessária. Às vezes ele toma cartões desnecessários também que pode prejudicar o time em alguma fase do campeonato. E eu acho que era isso. Eu gostei muito da evolução do time, não parecia o primeiro time, o time do primeiro jogo, na verdade, mas também tem bastante coisa a melhor ainda. Aguardar a cena no próximo capítulo. Não dá pra se empolgar muito, porque o Avenida também não é aquele time maravilhoso, tirando o Max Paraná, meu ídolo. Vamos então falar um pouco das categorias de base do Xavante, que levantaram mais uma taça hoje, na quinta-feira, já 24 de janeiro, a taça da categoria sub-17 da Copa Teutônia. Sub-15 também estava em Teutônia, foi semifinalista, eliminada nos pênaltis por uma equipe campeã. E o Brasil foi até a final contra o Novo Hamburgo, novamente contra o Novo Hamburgo, e também ganhou nos pênaltis. Então, é o terceiro título aí da base rubro-negra, que já venceu o sub-13 da Copa Safergues, sub-19 da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que a gente acompanhou, comentou, e agora o sub-17 da Copa Teutônia. E a gente tem um convidado muito especial, o treinador da categoria sub-17 do Xavante, Michael Corrales, que falou um pouquinho pra gente sobre a participação e a conquista do Brasil em Teutônia. Fala, pessoal da Xavacast, aqui é Michael Corrales, treinador da equipe sub-17 do Grêmio Esportivo Brasil. Venho por meio desse áudio aqui falar um pouquinho da nossa trajetória dentro da Copa Teutônia, onde saímos como campeões nessa manhã dessa quinta-feira, dia 24. Então, vou fazer um breve resumo sobre a competição. Primeiramente, jogamos dois jogos na primeira fase, jogamos contra o Manchester e contra o Cruzeiro de Porto Alegre, o Manchester de Santa Catarina. Os dois jogos, vencemos por 2 a 0. Nos classificamos para as quartas de finais, onde enfrentamos o Vila Nova de Passo Fundo, vencemos a equipe deles por 2 a 1, um jogo muito disputado. E aí, nos classificamos para a semifinal, onde pegamos a equipe do Galera Gremista. Acabamos vencendo por 6 a 0 e nos classificando para a grande final, que aconteceu na manhã dessa quinta-feira, dia 24. Novo Hamburgo, o jogo contra o Novo Hamburgo foi um jogo com cara de final, um jogo muito disputado, do primeiro ao último minuto, com chances para as duas equipes. A gente já sabia que o jogo ia ser dessa forma, pela análise que a gente já tinha feito da equipe adversária, e acabou indo para os pênaltis. Onde acabamos, e a gente sabe que quando o jogo vai para uma decisão de pênaltis, muitas pessoas acham que é sorte, que é loteria, mas nós acreditamos no trabalho. Trabalhamos toda a nossa última semana de preparação em cima de cobranças de pênaltis, fazíamos cobranças ao final de cada sessão de treino, fazíamos competições entre os meninos para identificar o tipo de batedor, o tipo de cobrança, e também uma competição entre os nossos goleiros. Dentro das cobranças, saímos perdendo o primeiro pênalti, nosso capitão Pedro acabou perdendo o primeiro pênalti, mas por competência nossa, acabamos pegando o primeiro pênalti da equipe adversária e eles acabaram também perdendo a segunda cobrança. Os pênaltis seguintes foram todos convertidos, até que o Joesley, nosso centroavante, acabou fazendo o 4x2 que nos deu o nosso tão sonhado título. A Copa de outono foi muito importante para a base do Grêmio Esportivo Brasil. É uma base que foi reativada recentemente, já vinha do título da Copa da Copa Federação Gaúcha sub-19 do ano passado, de 2018, e esse título também fortalece a base, é importante para os nossos jogadores da base, dentro de tudo que envolve a importância de um título para esses meninos. Então, fica esse breve resumo da competição, uma competição que é tradicional no nosso estado, é uma das maiores competições de base do estado, da categoria. Então, é bom a gente colocar os nossos jogadores para disputar, disputar grandes jogos, como foi a final contra o Novo Hamburgo. Eles crescem, eles mostram quem eles são, e a gente deixa um recado para a torcida Chavante que ela foi muito bem representada por esses meninos. Não só pelo título, mas por toda a competição. A gente viu que a gente possui grandes valores dentro da categoria sub-17, assim como na categoria sub-15 também, que acabou sendo eliminada na semifinal pela equipe que acabou sendo campeã, o Juventus, o time da casa. Então, é mais ou menos isso, um resuminho da nossa campanha, campanha que nos dá a possibilidade de chegar na cidade e dizer que é campeão. Campeão somente uma equipe consegue ser. E a gente, graças ao trabalho dessa molecada, graças ao trabalho de todo mundo que é envolvido com o clube, com a categoria de base, nos proporcionaram. Então, grande abraço para todo mundo aí. Torcedor Chavante pode ficar bastante contente que a molecada representou bem, bem, bem mesmo a equipe Chavante na competição. Abração a todos, até mais. agradecer e parabenizar o treinador do Chavante, o Michael, que com a gurizada trouxe esse título para casa. É importante, né, gurizada? A base do Brasil, mesmo com pouco tempo reativada, já conquistando campeonatos pelo estado afora. É sempre bom, né? Eu falei aqui e repito, a importância da base é revelar jogadores, mas se a gente conseguir revelar jogadores e conquistar títulos ao mesmo tempo, eu estou extremamente satisfeito. E parabenizar o pessoal do Sul 17 pelo título. Não, a base é sempre importante, não pelo título, eu pessoalmente como torcedor, não me importo tanto com o título da base quanto com o trabalho que é realizado para a base funcionar. Acho que é muito mais importante a existência dela, o trabalho que ela é feita do que o título. Porque às vezes o título de base é algo que, apesar de ser sempre muito difícil, às vezes é meio enganador de dizer ah, temos o melhor time do país e coisa que a gente vê aí, por exemplo, o Vitória andou fazendo grandes Copas do Brasil sub-20 e não revela muitos jogadores de alto nível. Mas é sempre bom a gente estar vendo que esse título do Brasil não é enganador porque a gente está gerando jogadores que estão treinando com o profissional. Tem agora o Fabrício que integra o grupo profissional, tem o Jacone que treina com o grupo profissional, tem o Krigori, que foi vendido, mas o Brasil ainda mantém porcentagem. Então é sempre muito importante, é muito legal ver a gurizada feliz, ver a gurizada contente, vestir a camisa do Brasil e trazer o título para o Brasil. Isso que eu acho não é laminado, é criar uma identidade daquela gurizada com o Brasil, não só deixar eles tratarem o Brasil como uma escolinha, mas eles entenderem que isso é um clube grande e que é um clube que a torcida vai dar muito para eles se eles derrem para o clube. Fiquei muito feliz como torcedor, eu me importo um pouco com o título da base, sim, sempre é bom. A gente vê que a base está fazendo um bom trabalho também, já ganhamos a Copa Safegue sub-13, a Copinha RS sub-19, que agora é esse torneio lá. E não só fazendo bons torneios, como revelando jogadores, como a prova do Krigori e do Luiz Henrique no ano passado, esse outro rapaz que subiu para o time profissional esse ano. Então, eu acho que o trabalho da base está vindo bem forte, como diz o meme. Era isso. Então, encerrando a nossa participação aqui, vamos fazer uma projeção do Novo Hamburgo, que é o próximo adversário do Brasil, sábado, às 7 horas da noite na Baixada. Antes de a gente comentar e fazer o nosso bolão interno aqui, a gente convidou o Jauri Belmonte, torcedor do Novo Hamburgo, que escreveu por toda a cancha junto comigo na época. Grande abraço, Jauri, obrigado pelo áudio. ele faz aí uma análise do time do Novo Hamburgo e também a expectativa que eles têm lá em relação ao jogo contra o Brasil aqui em Pelotas. Bom, então sobre o Noia, a expectativa para esse jogo contra o Brasil, a torcida tem a expectativa do Noia fazer um bom jogo, considerando, claro, que o empate em Pelotas seja um bom resultado, até por todas as questões da qualidade do time do Brasil, embora não esteja atravessando uma boa fase nesses dois jogos iniciais, mas é uma equipe de Série B do Campeonato Nacional, tem o apoio massivo da torcida, coisa que é fundamental ainda mais para uma equipe do interior gaúcho e aí também entra uma opinião minha com relação a isso, eu acho que o Brasil, tirando o Duplo Grenal, é a equipe que consegue tornar o ambiente mais hostil ao adversário e eu acho que isso é um ponto positivo para o time chavante e é com certeza um problema que o Novo Hamburgo vai ter pela frente, né? Além, claro, de algumas limitações. o Noia, ele fez uma apresentação contra o Grêmio no primeiro tempo, principalmente, que não foi ruim, a equipe atacou, principalmente nas investidas pelo lado direito de ataque com o Héctor Bustamante, que é um canhoto paraguaio de 23 anos, que é, tem habilidade, é bom jogador, tem como característica a jogada de dominar com o canhoto, puxar para dentro e arrematar gol, é jogada característica dele e o Novo Hamburgo consegue explorar isso com muita efetividade, porém, o Noia ainda peca na questão de, talvez, uma aderência entre meio campo e ataque. A bola não, os setores não se conversam, a bola pula direto da defesa para o ataque em ligações diretas constantes e isso é algo prejudicial ao time do Bolívar, que quando arma jogadas, costuma armar, geralmente, pelas laterais, com a chegada do lateral que foi no primeiro jogo contra o Grêmio, lateral esquerdo, o Fabinho, e no segundo jogo, o Newton. Então aí é algo inconstante, é uma incerteza que o Bolívar ainda tem no lado esquerdo, mas que ainda as laterais são duas variáveis que ele está utilizando para o Novo Hamburgo explorar os ataques. Na questão defensiva, o Fred, que teve aí passagens pelo Grêmio, Juventude, Goiás, Vitória, é o principal defensor, mas ele ainda está se recuperando de lesão. Ele não fez toda a pré-temporada com a equipe, ele não jogou nem o Amistoso, um dos Amistosos contra o Arsílio Luz, ele entrou em campo contra o Cruzeiro, um Amistoso antes, então, da estreia no Campeonato Gaúcho, depois jogou contra o Grêmio. Alguns dizem que ele falhou, que ele não acompanhou algumas jogadas de ataque da gurizada do Grêmio, e que culminaram, inclusive, no terceiro gol, acarretando a falha em cima dele. Mas, enfim, é um zagueiro que tem experiência, que divide ali o sistema defensivo com o Luiz Gustavo. Então, diante disso, e diante da melhora que aconteceu, que o Novo Hamburgo teve, do jogo contra o Veranópolis, com o que aconteceu no primeiro jogo lá contra o Grêmio, que perdeu 4x0, a tendência é que faça um bom jogo, claro, precisando corrigir algumas coisinhas ainda. É uma equipe, como qualquer outra do interior, que vai ter suas limitações, vai ter seus problemas, mas pode, sim, buscar um empate, e o empate que se acontecer, por exemplo, ele deve ser muito comemorado pelo Noia. Arrancar pontos em pelotas nunca é fácil. Então, se o Noia conseguir fazer isso nas circunstâncias que está na tabela, com uma goleada sofrida em casa e uma vitória magra sobre o Veranópolis, vai ser um baita resultado. Bom, esse aí foi o Jauri Belmonte. Obrigado, Jauri, novamente pelo áudio. Gurias, dá para ganhar? Tem que ganhar? Qual é a avaliação de vocês, Gustavo? Não, não é dá para ganhar, tem que ganhar, não tem opção mais. Tudo bem, a gente ficou empolgado com o jogo, jogamos bem contra a Avenida, foi um resultado que não é ótimo por causa da derrota em casa, mas foi bom. Mas agora deu de palhaçada, agora tem que ganhar, não pode de forma alguma não ganhar, porque se não ganhar aí a coisa fica muito feia. Então, o Novo Hamburgo para mim foi uma vitória surpreendente contra o Veranópolis nessa rodada, porque depois, tudo bem que estava enfrentando o Grêmio, mas os gols que eles tomaram do Grêmio, a área deles é horrível. Na minha opinião, olha, quem viu aqueles quatro gols que eles tomaram, quatro gols de vale a defesa, horríveis. Então, o Brasil tem que se criar em cima dessa zaga, não pode, ainda mais dentro de casa, não pode de forma alguma não se impor em cima do Novo Hamburgo. Acidente de percurso pode acontecer, pode, é futebol, mas não, agora já teve um tempo a mais para treinar, é um jogo em casa, o Brasil é um time que toca a bola e o nosso gramado está legal, não é fantástico, mas está legal, então, tem que ganhar. É não, igual o Gustavo falou aí, não é que pode ganhar, o Brasil tem que ganhar, é chato falar de obrigação, mas pelas pretensões do Brasil, não tem outra opção sem ser somar os três pontos, já deveria ter somado os três pontos, o resultado contra a Avenida lá é bom, dadas as circunstâncias, melhor que ter perdido, e aí sim, a crise bater de vez, então a gente tem que ganhar, principalmente com a volta do provável volta do Diogo, e talvez a estreia do Washington, o time já vai estar mais reforçado, já vai ter tido mais tempo de treinar, os jogadores já vão ter se conhecido também através desses dois jogos, eu acredito que a melhor forma de treinar é jogar, então o Brasil tem que ganhar e vamos lá, nem que seja um a zero na xiripa do Camilo, quando eu penso em xiripa eu lembro do Camilo, então é isso aí, tem que somar os três pontos. E eu digo mais ainda do que só, e eu digo mais ainda do que só, só, as pretensões do Brasil, não é, pra mim já não é nem pretensão, a questão de ganhar esse jogo não é nem mais a pretensão de buscar títulos no interior, é que se não ganhar esse jogo depois fica muito feio pra se classificar, e quando vê ali na frente tiro curto é complicado, né, então não é nem questão mais de só, claro, se ganhar tá, tá na briga pelo título interior, tá na briga pela, tá muito bem colocado pra classificação, mas não pode inventar de perder, porque fica feia a coisa até com o rebaixamento se acontecer, né. Bom, como os guris ressaltaram, eu acho que não existe a outra questão a não ser ganhar, espero que com a volta do Diogo e a estreia do Washington esse sábado, que é mais fácil essa arquibancada, tá liberado que o Washington voltar na sua estreia, mas eu acho que se a gente não vencer vai criar um clima horrível em questão de bastidor, torcida, etc, e em questão de campeonato aí pode ficar horrível, né, porque pode influenciar na classificação no final do campeonato, pode influenciar em rebaixamento, etc, apesar de que eu não imaginar que isso possa acontecer, mas já não vai ser o que a gente espera do Brasil se a gente não vencer no sábado, né. Perfeito, Gurisa, também, o Brasil tem que ganhar de qualquer jeito e o ponto em Santa Cruz vai sim ganhar muito peso se a gente vencer em casa, porque a gente chega a quatro pontos, porque senão, se a gente não ganhar em casa, o ponto em Santa Cruz pouco efeito vai fazer e com o apoio do torcedor com certeza vai estar presente, é o momento do Brasil lhe dar o pontapé inicial para se recuperar no campeonato, como a gente disse aí durante todo o programa, a gente viu a evolução, eu acho que agora é o momento de cravar, realmente o Brasil está evoluindo, realmente vai começar a vencer os seus jogos, principalmente em casa, então tem que ganhar com todo o respeito ao novo omburo, mas o gauchão é assim, não dá para deixar passar. O cadeirão! O cadeirão! O cadeirão! O cadeirão! É isso, Gurizada, podemos encerrar então esse episódio, convidar todo mundo a curtir, a compartilhar a página do Xavacast no Facebook, a seguir no Twitter, no Instagram, acompanhar no Spotify, no Deezer, que entrou agora, acompanhar no Google Podcasts, no YouTube, no próprio Facebook, enfim, tem plataforma para a DEDEL, torcedor Xavante, quem quiser mandar algum áudio para participar do programa, pode mandar para a página, ali dá para gravar áudio no Facebook, em breve a gente vai ter um WhatsApp próprio também para receber essas sugestões, as participações, podem mandar que a gente lê aqui no ar. Se alguém quiser chutar algum palpite, a gente não está acertando nenhum. O Brasil vai ganhar de 1 a 0, tá bom. Não, vai ser 3 a 0 para lavar a alma. 2 a 0, tranquilo, sem muito susto. 3 a 1, 3 a 1, tá bom. Deus do Livre, quer tomar um gol, tá louco? Não, se não toma um gol, não é Brasil. É, nossa zaga não passa impune. Então tá pessoal, até a próxima, até o final de semana e com vitória contra o Novo Hamburo. Deus do céu. Deus do céu.